Marcos Braz fala sobre Neymar Júnior em entrevista no gramado, hein? Vamos falar sobre isso, tem informação também, meus amigos, sobre Gabigol, drama com o jogador do Flamengo, posição que a diretoria do Flamengo quer contratar e várias outras notícias do Mengão, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu like é muito, mas muito importante aí pro nosso crescimento, então se inscreve no canal, se é no sininho da notificação, deixa o like, se inscreveu, se é no sininho, deixa o like, então toca aí, meu parceiro e minha parceira, tocou também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, o passinho de tataruga devagar também chegar lá, madrugadão, rubro-negro, às 5 da manhã, com a galera aí, minha rapaziada, o negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negro, o Carlinhos, né, não jogou a partida de ontem, em entrevista no gramado, o Marcos Braz deixou claro que ele sofreu um desconforto muscular, né, lá pelo Nova Iguaçu, e que o jogador se reapresenta normalmente hoje, na segunda-feira, no CT Nindurubu, pra começar os preparativos aí pra temporada pelo Flamengo, beleza? Se não me falha a memória, o Carlinhos não pode jogar essa primeira fase da Copa Libertadores da América, porque já fechou a inscrição, e também, e o nome dele não tava na lista ali pra substituição, e também a Copa do Brasil, porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, então ele não pode jogar a Copa do Brasil, tem esse regulamento peculiar, um jogador que jogou a competição por um determinado time, ele não pode jogar no mesmo ano, a mesma competição, no caso, a Copa do Brasil, por outro time, isso não vale pra Copa Libertadores, isso não vale pra Campeonato Brasileiro, é especificadamente pra Copa do Brasil, né, e aí o Carlinhos, lá no pós-jogo, falou, estou com desconforto, foi para prevenir lesão, disse o Carlinhos aí, o novo atacante do Flamengo agora, né, vai assinar contrato aí, né, vamos ver quando vai ser a apresentação do Carlinhos, deve ser aí pra semana, mas o jogador se apresenta hoje, normalmente, no CT Nindurubu, já com o Manto Sagrado, já com a camisa do Mengão, beleza, meu parceiro? Então, vamos avançando aí, e aí, rapaz, o Flamengo chegou aí a simplesmente 38 títulos do Campeonato Carioca, aí tá aqui, ó, se você somar, é, tá aí, ó, os campeões estaduais desde 2001, são 5 vezes o Fluminense, são 4 vezes o Vasco, e aí dá 9, é, e aí, meu amigo, 9 com mais 3 do Vasco, na verdade, são 5 vezes o Fluminense, 4 vezes o Botafogo, 3 vezes o Vasco, que dá 12 títulos, o Flamengo, nesse período desde 2001, né, no século 21, tem 12 títulos, então, se você somar Fluminense, Botafogo e Vasco, não dá, quer dizer, dá exatamente a quantidade de títulos que apenas o Flamengo venceu nesse século, um negócio assim, absurdo, o desempenho do Flamengo no Campeonato Estadual, por mais que não tenha vencido aí nos dois últimos anos, esse ano venceu com um pé nas costas, quebrando o recorde, aliás, o Flamengo derrubou um recorde, um tabu, que durava 113 anos na história do Campeonato Carioca, rapaz, vocês tem noção um negócio desse? Campeão com a menor média de gols sofridos da história da competição, apenas um gol, além disso, foi o campeão com o melhor ataque da competição, e aí, se a gente for contar apenas o time principal do Flamengo, o Flamengo não tomou nenhum gol, aliás, o único gol que o Flamengo tomou, que foi com a categoria de base, porque o time estava lá jogando nos Estados Unidos, foi justamente para a equipe do Nova Iguaçu, que foi finalista, com muito mérito, mas que, gente, sinceramente, o nível aí em relação ao nível do Flamengo é bem diferente, não tem comparação desse time do Flamengo com esse time do Nova Iguaçu. O Zico, através das suas redes sociais, parabenizou o Flamengo, tá aí, parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo e a todos os profissionais que, de alguma forma, ajudaram as duas primeiras conquistas do ano, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, que venham outras nessa temporada, está servido o prato de entrada para o torcedor rubro-negro que tanto estava faminto, que foi a Taça Guanabara e que foi o Campeonato Carioca. Mas se trata apenas de um prato de entrada, né? Aquela batatinha frita com calabresa, galera aí que agora, aquela burrata, né? Aquele queijinho picadinho ali, né? Pica aquele queijinho, pô, meu chefe, dá um queijinho aí, um tiragosto aí. Foi servido o tiragosto aqui no Rio, a gente fala tiragosto, tem que tomar a falar tiragosto? Foi servido. Agora, o prato principal, a sobremesa, aquele prato bem robusto que você vai, meu irmão, comer pra caramba até encher pra quem gosta de comer aí, entendeu? Esse aí é o Libertadores, isso aí é o Brasileiro, isso aí é a Copa do Brasil. E pra mim é nessa ordem mesmo. Aliás, tem que dar uma certa importância pro Brasileiro, que o Flamengo não vence o Brasileiro desde 2020. Aquele campeonato 2021, que atravessou o ano de 2021. Então, tem que ser dado uma atenção pro Campeonato Brasileiro e já na primeira rodada, no domingo, às quatro da tarde, contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Já tem que ser dado essa atenção, porque o próprio Guardiola fala é nas primeiras rodadas que você vê se o time vai ser o campeão ou não. As primeiras oito rodadas do campeonato, elas são muito importantes. E nos últimos anos, o Flamengo vem dando mole, nessas primeiras oito rodadas. Após títulos do Campeonato Carioca, Tite surpreende com o Carlos Vitor, técnico da equipe do Nova Iguaçu. Pois é, eu tava lá perto do Tite, tava lá perto do Carlos Vitor, tirei uma foto muito bacana, que é do Tite abraçando o Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, parabenizando o Carlos Vitor pelo trabalho que ele vem realizando no Nova Iguaçu. E tem que ser parabenizado, realmente. Uma atitude de nobreza, uma atitude de humildade. Eu acredito que o Tite teve esse tipo de atitude. Não é pra... Ah, Pedro, ele fez isso pra parecer legal na câmera. Na câmera, ele fez isso... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Tite fez isso porque ele já treinou time pequeno, ele já treinou o Caxias lá no Rio Grande do Sul, já treinou outras equipes pequenas, e o cara sabe as dificuldades que é, por exemplo, um técnico do Nova Iguaçu, jogar contra um Flamengo numa final de campeonato estadual. O cara já entra com 99% de chance de perder, e perdeu. Então, acredito que ele tem uma certa empatia, identificação por conta disso, né? Pelo que ele já falou em entrevista coletiva, e foi lá e abraçou e cumprimentou o Carlos Vitor, treinador da equipe do Nova Iguaçu. Meus amigos, tem informação do Guilherme Bonvarela, o nosso uruguaio, né? Segundo o GE.globo, Varela chegou a afirmar a um membro do seu staff que estava vivendo o pior ano da sua vida em 2023. Quando viu as oportunidades diminuírem, mas ouviu uma mensagem de apoio para não desanimar, porque em 2024 seria o ano da virada. Após as férias no Uruguai, o lateral voltou ao Rio de Janeiro bem fisicamente, e recebeu a confiança de Tite e a confiança, e recebeu de Tite a confiança e a certeza de que seria titular. Além do respaldo do treinador, o uruguaio já havia sido bancado por Marcos Braz quando recusou proposta por empréstimo do Penharol, do Independiente e de clubes espanhóis. Muito querido por todos, desde funcionários a jogadores, e falando por português fluente, Varela se encaixou no esquema de Tite. Hoje é considerada internamente uma peça fundamental para o funcionamento do sistema defensivo. Gente, o Varela, eu sempre comentei aqui, eu já fiz minhas críticas ao Varela, ao Varela, e no meu entendimento estão acertadas, mas eu sempre deixei aqui para vocês que o Varela era um cara muito resiliente. O Varela é um cara muito persistente, muito insistente, que acredita que vai dar certo, não está ruim, vai dar certo, vão treinar, vão embora. E hoje, pelo menos nessa primeira parte de temporada, é lógico que a gente tem que avaliar o resto, eles vêm colhendo esses frutos aí, sobretudo na parte defensiva, mas não é só defensiva, não é tão, ele já fez até gol nesse ano de 2024. Vamos lá, meus amigos. Fora da final e da premiação do título, o Gabigol recebe medalha de campeão carioca em casa, meus amigos. Pois é, eu não sei se apareceu para vocês aí na televisão, mas o Gabigol apareceu lá no telão do Maracanã com a medalha de campeão carioca em casa, e lá na casa dele, naturalmente, ele não pode ir ao estádio. Se ele quisesse ir ao estádio, ele teria que, acho que, comprar o ingresso, mas enfim, para não dar margem para dúvida, ele nem foi ao estádio. Para mim isso é um completo absurdo, você limar completamente o atleta do esporte, de dentro do estádio, do CT, Pedrão, mas ele não, tudo bem, ele cometeu um erro, mas o cara também não foi nenhum erro assim, nossa, caramba, essa é a questão que eu sempre digo. Agora, ele errou, é verdade, coisa e tal, aquela bobageada toda que eu já estou cansado de falar para vocês aqui, então se quiser saber, vai lá nos outros vídeos, que tem muita coisa para a gente conversar aqui, mas está aí, Gabigol recebendo uma surpresa em casa, recebeu a medalha, o Gerson que já havia recebido uma medalha aí, só que da Taça Guanabara, mas aí era por questões médicas, questões de saúde, o Gabriel agora por uma questão de punição, que aliás o Flamengo já entrou com o recurso, a tendência que sai aí dentro de duas, três semanas o resultado desse efeito suspensivo, se vai ter o efeito ou não, enfim, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Meus amigos, o Matheus Gonçalves, ex-atleta que começou nas categorias de base do Flamengo, teve o seu carro roubado na cidade do Rio de Janeiro, o atleta possui um Jeep Compass, da Jeep naturalmente, e aí foi roubado, aí o seu Jeep Compass, enfim, cenas lamentáveis, ele disse que os bandidos colocaram a arma na cara dele, na cara da família dele, aquela situação horrorosa, eu já passei por isso, é uma situação de insegurança infelizmente que a gente vive, não é de hoje, desde muito tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem exemplo nesse ano, de vários personagens do Flamengo assaltados, a gente já teve aí o Pedro, o irmão do Pedro, aliás, foi buscar o Pedro no aeroporto, teve seu carro roubado, teve o Pinheiro, o chefe da segurança do Flamengo também, que teve seu carro roubado, e agora tá aí, Matheus Gonçalves, que também teve seu carro roubado, já é o terceiro personagem do Flamengo, se não me falha a memória, porque deve ser uns 4 ou 5 aí, já teve o carro roubado, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e Pedrão, você não tá surpreso, eu não tô surpreso, porque, cara, é normal, infelizmente é normal, que ocorra esse tipo de situação aqui, na cidade do Rio de Janeiro, eu próprio, sempre comento aqui no canal, já tive o meu carro roubado dessa maneira, que leve, pegou, levou, entendeu? Ah, Pedrão, você tá, não, não é questão de passar pano, é questão que na hora ali, meu amigo, você tem que deixar levar, tu vai fazer o quê? Então o Superman, tu é peito de aço agora, meu amigo? Tu vai virar herói agora? Então, menos mal, que com o Matheus Gonçalves, tá tudo bem, teve uma vez que eu vim falar isso, não é passando pano mesmo, tu vai fazer o quê? Tu é o super herói? Tu é o ciclope, vai tirar o óculos, vai jogar um raio no cara, véi? Entendeu? É isso que não dá pra entender. E aí, meu parceiro, o Matheus Gonçalves, pelo que eu venho acompanhando das redes dele, ele já conseguiu o carro de volta, né? Naturalmente, jogador do Flamengo, uma enorme repercussão, e o cara joga todo, naturalmente, devolveram o carro do Matheus Gonçalves, o Jeep Compass, e ele tava preocupado, eu vi um vídeo dele, sobretudo com a questão da medalha, né? Pô, minha medalha tava lá dentro do carro, minhas coisas tavam lá dentro do carro, coisa e tal, mas, ao que tudo indica, ele conseguiu recuperar absolutamente tudo aí que foi, é, lhe roubaram, né? Naturalmente, que foi roubado da parte dele, beleza? Meus amigos, o goleiro Rossi do Flamengo foi homenageado por ser o goleiro com mais tempo sem ser vazado na história do Flamengo, goleiro com mais minutos seguidos sem ser vazado na história do Flamengo, o atleta recebeu uma placa em pleno Maracanã, aliás, no pós-jogo eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus Cunha, perguntei a ele o que levou ele até aquele ato de nobreza pra, né? O Tite elogiou demais aí o Matheus Cunha em entrevista, né? Dizendo que ele é um grande ser humano e coisa e tal, porque ele deixou o Rossi quebrar o recorde lá, ele ia colocar o Tite no jogo, ele, não, professor, bota o Rossi, deixa o Rossi que ele tá pra quebrar o recorde, coisa e tal, perguntei isso ao Matheus Cunha, o Matheus Cunha disse que é do caráter dele, que ele naturalmente vai receber outras oportunidades, enfim, achei bem bacana as entrevistas que você confere aqui no próprio canal Mengo Melhor, tá no vídeo aí que já passou, eu não entendo, o pessoal, eu acho que ele gosta mais de mim falando que entrevista de jogador, o Pedrão tá se achando, é se achando, eu boto entrevista de jogador, aí vai 28 minutos, 6 minutos que as pessoas viram, aí eu boto o vídeo aqui, 10 minutos que as pessoas viram, olha que doideira, jogador do Flamengo é mais importante, gente, para essa história com o da carochinha aí, ô rapaz, mas vamos lá pessoal, vamos lá, vamos comentar agora mais uma declaração do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre Gabigol, minha galera, olha aí, Landim falou sobre a situação de Gabigol, abre aspas, essa medalha que foi entregue ao Gabriel no telão, é, foi ideia minha, ele é um grande ídolo e está passando por um momento difícil, nada mais justo, nada mais justo, a gente procura saber onde ele estava e conseguimos fazer a tempo e fazer que mesmo de forma habitual, ele participasse da comemoração, a gente está pleiteando o efeito suspensivo, temos uma expectativa positiva, mas isso está nas mãos dos árbitros lá, dos juízes lá, naturalmente, e a gente fica torcendo para ser resolvido, ao ser questionado sobre renovação de Gabigol, Landim falou, impossível decisão em relação a isso agora, a gente não sabe qual será a suspensão e o período, volto a dizer, a gente está convicto e confiante que essa punição será revertida, mas temos que esperar, enfim, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, na última semana as declarações de Rodolfo Landim sobre Gabigol, sobre não ser refém de Gabigol, caíram como uma bomba nos bastidores do Flamengo, o vice-presidente de futebol do Flamengo não gostou, o Marcos Braz dessas declarações do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, pelo menos nos bastidores a informação que circula é essa e confirmo para vocês que é essa realmente e não é que ah Pedro, não é quem para confirmar, não, mas confirma aí, tá? Enfim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, beleza? Renovação de Gabigol, eu acho cedo para tudo, tá gente? Acho cedo para renovar, acho cedo para rescindir, manda embora, não vale de nada, acho cedo, vamos aguardar, tem efeito suspensivo para ser julgado, tem aí o recurso para ser julgado, aquela coisa toda, então tem que respirar, tem que esperar, beleza? Para quem for cristão aí, para quem acredita, Salmo 40, tá? Tem que esperar, meu amigo, não adianta ter pressa, não adianta ficar na ansiedade, porque meu amigo, ex, baixar a bola, vamos calmar aí. Informação do Jornal Globo, a sintonia entre Tite e a diretoria na questão de priorizar todas as competições vem acontecendo, há sintonia entre as duas partes, pois é, mas aí vem data FIFA, vem convocação, aquela coisa toda que vai atrapalhar o Flamengo naturalmente, o Flamengo já, já vinha sondando aí a contratação de um lateral esquerdo, Pedro Almas tem dois no elenco, pois é, eu pensava dessa forma também, mas o Dorival, deve levar, Ayrton Lucas e a seleção do Uruguai, deve levar o Matias Vinha, então, por conta de um calendário ruim, ruim, né, montado, o Flamengo paga por tudo isso, e vai ter que contratar mais um lateral esquerdo, porque se não corre o risco, depois, do Flamengo com orçamento de bilhão, ter que improvisar na lateral, mas aí nem culpa do Flamengo, aí é a culpa da competição que não organiza direito, aí tá aqui, a informação do JP Fragoso, a diretoria do Flamengo prioriza a contratação de mais um volante, meus amigos, olha aí, olha, eu também acho que o Flamengo precisa de mais um volante, sobretudo um segundo volante, você tem de primeiro aí, você tem o Pulgar, você tem o Igor Jesus que faz aquela primeirona ali também, o Alan, pra mim também, joga um pouquinho mais recuado, você vê que o Alan não tem potência, né, de chegar à frente, finalizar aquela coisa toda, e acho que o Flamengo deveria buscar também a contratação de um volante, e aí, o Landim disse em entrevista coletiva, que até o dia 19 de abril, pode chegar mais uma contratação do Flamengo, além do Carlinhos, né, o Carlinhos, no caso, já chega hoje, tudo certo, o Flamengo tem até o dia 19, pra contratar outros atletas, outros jogadores, vamos observar qual será a novela do próximo Capitão com sono, tá gente, tô com sono, são 4h52, tava fazendo a pauta, descansar daqui a pouco, Marcos Braz deixa as portas abertas para Neymar no Flamengo, abre aspas, será sempre bem-vindo, e aí, falou aqui, Neymar sempre será bem-vindo aqui no Flamengo por razões óbvias, é uma, hoje é uma contratação impossível, tem vários pontos que botam questionamento em uma contratação como essa, até pelo contrato atual dele, que é até 2027, uma vez eu tive com o pai do Neymar um tempo atrás, mas não era pra falar sobre o filho e vir jogar no Flamengo, agora, espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo, se alguém me der um caminho para poder ir atrás do Neymar, eu vou na hora, peço autorização ao Landim e vou para dentro, respondeu Marcos Braz, sobre a possibilidade aí, do Neymar Júnior vestir a camisa do Flamengo, que é realmente gente, pelo menos no momento, bem difícil, tem que ver, o Neymar é muito bom, mas tem que ver se ele quer jogar bola, ou se ele quer ser popstar, tem essa questão também, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, sou o Solação de Brunegras,